Bom rapaz, então vamos falar dessa final aí galera Alan Patrick Alan Patrick, é que tá velho né, tem 32 eu acho É melhor botar o Thalys Não é, também é E coloco, e levo inclusive Então galera, vamos lá Sábado, a final, grande final Do Libertadores, Fluminense 2, Boca Juniors 1 Um baita jogo, uma baita final E com muitas histórias, muito interessantes Inclusive né, primeiro título do Fluminense E assim Eu vou te dizer Que pelo baixo nível De futebol que o Boca Performa, eles ainda fizeram Foi muito nesse jogo, tá Porque assim, deram muito mais trabalho do que eu imaginei que eles iam dar Ah, é final né Advincula Advincula, faz um baita no golaço Cabe no galo hein Não, juro, bom jogador Pra ser, pro futebol brasileiro ele joga tranquilamente Cabe no galo Ele tem uma idade, né, deve ter uns 29 Ele tem uma idade ótima E aí assim O meu tem 35, filhão O que acontece A gente, a gente É o Hulk vai embora já Esse ano né Vai, vai Ele falou Ele falou Ele falou que foi embora Ele falou Ai, não vai Jivanildo não falou não? Ele não falou? Não falou Ele falou muita coisa já Ele falou Ele falou que tá com vontade de chorar Ai que queria ir embora daqui dois meses Falou, pô Mas ele vai Mas ele vai Continuar assim Ele vai embora Só as férias né e tal Vai continuar assim Vai continuar Então ele vai embora E aí, né O que aconteceu Muitos jogos A gente fica aí na especulação Sobre o que vai acontecer e tal E aí, por exemplo As últimas finais River e Flamengo Aí o Palmeiras e Santos O Palmeiras e Flamengo E o Flamengo e o Atlético Paranaense 33 as finais Todas essas finais Realmente Teve um plot twist Teve alguma coisa ali Que tal Essa final Foi bem o roteiro que a gente imaginava Foi totalmente o roteiro Que assim Tinha lá Aquele Aquele roteiro Aquele final alternativo Onde o Boca conseguir empatar esse jogo Levar pros pênaltis E ganhar nos pênaltis Falta pouco Mas A lógica Era que o Fluminense ia ganhar esse jogo Tem muito mais Cara, mas muito O Fluminense é muito A gente tá falando isso aqui O Fluminense é muito melhor Do que esse Boca Em todas as posições Todas Inclusive no gol O Romero lá só pega Pênaltis Tudo ali Em 120 minutos O Fluminense era melhor A única chance do Boca Era A única chance Do Boca Vilmar Rodan Ah é Que o Vilmar Rodan também Olha só Tentou, hein Não Ele tentou menos Do que eu pensei Não, eu também Eu achei que ele ia mais Porque teve um momento Ele podia ter dado pênaltis Podia Pro Fluminense Não, o Fluminense ele ia dar Isso era óbvio Não, mas o Fluminense O Fluminense O que não foi pênalti Mas ele podia ter dado Se ele tivesse afim Não, mas Eu posso falar uma coisa Desse lance Se ele tivesse afim Ele só não deu pênalti Porque o cara deu um tapa na cara Se o cara não deu um tapa na cara Ele deu um pênalti Pois é O que eu varia a ver Mas como o cara deu um tapa na cara Chamou a atenção pra isso E falou, foda-se É, o que acontece Chegou um momento do jogo Mas ele não deu Eu acho que foi Eu acho que foi Meio do segundo tempo Que parece que alguém Simplesmente soprou pro jogador do Boca Galera, cai na área Tava assim E os caras começaram a fazer um diving Que tava Tava pior que o Sterling Tá ligado Tava assim Os caras tavam mergulhando E não tava dando nada Pior que o Sterling O Vilmar Rodin Péssimo Péssimo Só que o Boca Foi muito pouco violento Eu esperava que o Boca fosse Muito mais pegada Mas é porque o Fluminense Quando acha o gol O Boca dá uma assustada Sim, porque não adianta bater agora A gente tem que fazer o gol O Diniz também deu sorte nesse jogo Porque o Advíncula faz o gol E o Diniz é mudado quase todo mundo Ah sim E aí Assim E o Boca não tava fazendo nada Não Não tava fazendo nada Aí ele corta Me acha um gol Um golaço Tem que falar Claro Mas assim Depois eu achei que ia pros pênaltis Eu falei Tava cheirinho de pênaltis Aí o cara me acha uma bola O Keno E o John Kennedy acerta um chutaço Que era a esperança Mas o Fluminense também não tava fazendo mais nada Já tava meio que em choque Não tava porque aconteceu A gente sabe isso É falado desde o início A formação desse time do Fluminense É um time de veteranos Muito jogador Tem dois acima de 40 Não, ele tirou todo mundo Cara, tem dois jogadores acima de 40 Não, são sete mais de 33 Eu acho que é 32 Cara, tem dois acima de 43, pô Não, sim Cara, tem dois acima de 40 Cara, tem 43 anos Cara, tem o último campeão do Libertadores Ganhou com dois jogadores titulares Acima de 40 anos Acho que não Não, são mais da metade Com mais de 30 e poucos Pois é E o Felipe Melo tem que falar, hein Jogou pra caralho Jogou pra caralho Começou a ser pressionado Porque ele sai Porque o Marlon entrou Jogou pra caralho O caralho tô na copa O caralho tô no Libertadores E o Marlon Defensor do dinizismo, né Claramente que ele também gosta De passar o nervosismo Na cidade de bola Mas o O Boca é muito pobre, né Benedetto também Pelo amor de Deus O que que é o Cavani? Não, o que que é o Cavani? Palmeiras e ele pronto Não, o Cavani é um bagre de luxo, galera O que que é isso? E assim, tirar o Cavani Que eu botar o Benedetto Não dá também Desculpa Gente, você não tira esses caras, velho Não, mas o Cavani Tudo bem, mas você não pode tirar, Dava Acho que eu devia ter tirado o barco Ele tirou o barco também Nossa, Cavani horroroso 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 Pior em campo O Pitbull tava raivoso Não, teve gente Não, acho que o Cavani é pior, hein Eu acho, hein Não Pior em campo Magre de ouro É porque você espera do cara, né Aí ele não faz porra Não, é nem que você espera É que, pô, duas vezes era ele E tentar um ataque Ele deu a bola pra trás Não, isso aí, tipo Não tem uma confiança Não tem confiança Como é que o atacante do nível dele Recebe aquela Que ele dá meio que de calcanhar pra trás E vai pra ninguém E mata a jogada Não, tem outra Que ele dá um balãozão pro zagueiro Cara, não Pô, mas o ataque do Boca é muito pobre, gente É ele sozinho Horrível Ruim pra caramba, desculpa Tentou lá Ué, tentou A única coisa que o governante Alves fez Foi eliminar o Palmeiras Pois é Porque o Gustavo Gomes não aguentou pegar ele Mas de resto Fraco, abaixo Cara, e assim Aí a gente tem Foi chegando o segundo tempo O Dins teve que tirar todo mundo Porque o Vagamã não aguentava O Marcelo não aguentou O Felipe Melo não aguentou Ganso Ganso não aguentou Ele tirou todos os caras Que bateriam pênalti Sim, e os caras Importantes Os caras que fazem o time dele Rodar aquele jeito Só que o Boca é tão fraco ainda Que não conseguiu se aproveitar disso também Sabe, o gol do Advincula Foi uma felicidade assim Nossa, foi um golaço Foi uma parada assim Que era pra dar a moral mesmo do Boca Falar, caralho Mas o Marcelo podia deixar também Marcelo e o Keno também Eles dão uma ajudada Porque eles não acompanham Se fosse no Corinthians O Kroos estava batendo No Fabio Santos Claro Então tem que falar Então assim E aí Mas o Fluxo estava com mais menos de campo Mas né Temos que destacar aí O gol do Cano Que eu vou te falar Que sei lá 95% dos centroavantes brasileiros Iam perder aquele gol Ele acerta um de primeira Na velocidade É um porradaço Que foda-se Que não ia Cano, né mano A quantidade de gol que ele fez assim 13 gols ele teve na Libertadores E o Boca teve 13 gols na Libertadores Ele tem a mesma quantidade de gols que o Boca Seria uma puta injustiça O Boca ganhar Não, seria o maior anti-futebol O Boca ganhar Porque nenhum mata-mata O Boca ganha o jogo Todos vai pro pênalti O Vilmar rodar Pita duas ou três partidas O Boca não mata-mata É bom falar também isso, né Sempre bom chamar mais atenção Mas assim O Boca é muito pobre E o Palmeiras perde pro Boca Assim Por acaso Anímicamente Pelo anímicamente Porque se é esse time do Palmeiras Já de agora Porque é o momento, né Esse time de agora Eu já não perdia Não perdia Anímicamente A questão do Palmeiras tá Tortuoso E porque o Fluminense Vai ganhar Libertadores E Deus mexeu os pauzinhos dele Porque se não Se é o Palmeiras Quando o Fluminense também A coisa ia ser diferente, tá O buraco é mais baixo Eu não acho que esse Fluminense Aguentar a intensidade do Palmeiras não Eu também acho que não Eu acho que não Eu acho que não ia aguentar não E é um jogo É um jogo com o Abel Ferreira Não, realmente Gente, Abel Ferreira É o fator Mas não rolou Não rolou Foi o Boca mesmo Vai embora também, inclusive Vamos falar nisso Vai embora Vai embora Tá cansado Falou que vai pegar o Hulk E vai embora junto Falou que tá velho, né Olha pra mim Quando eu cheguei Pô, mas é engraçado Ele tem a idade do Fábio E o Fábio tá jogado Tá pra jogar ainda Tá pra jogar ainda, Abel E aí, né A gente tem a história Assim, tem muitas histórias Interessantes desse time Do Fluminense, né Começando ali pelo gol, né A gente tem o Fábio Que foi escurraçado aí do Cruzeiro Por questões financeiras e tal Nossa, essa história é Mil jogos no Cruzeiro Aí, porra Pô, podia voltar, né E completar Não, não Peraí, cara Antes de encerrar a carreira Por que ele vai jogar a Série B Não, não Ele pode jogar a Libertadores Sendo campeão mundial Mas jogar com 45 no Cruzeiro Até chegar a mil E aí o Fábio, né Porque assim, vamos falar a verdade Ninguém acreditava Que o Fábio aos 40 e tantos anos Ia fazer a temporada de alto nível Que ele fez E hoje ele é um dos melhores goleiros do Brasil E aprendendo a jogar com o pé Isso que eu ia falar O problema não é que É se reinventando Com 43 anos, mano Que isso Pra um goleiro que sempre teve dificuldade De jogar com o pé na carreira Aprender a jogar no time Que mais se expõe No time mais Erra vários momentos da temporada Mas foi super seguro Na final Tem que falar isso Foi bem pra caralho Foi segurado Foi bem pra caralho E mesmo saindo do Cruzeiro Do jeito que foi E aí a gente também tem Criar um paralelo Gente, tudo bem também O Ronaldo abri mão do Fábio Era o cara valor alto É Pro momento que tava ali Eu não sei Como foi feito Se foi feito de forma carinhosa Se foi feito de forma maldosa Isso a gente não tem como falar Mas assim É Previsível Isso acontecer O cara vai pro Fluminense Ganha A Libertadores Porque a última ele tinha perdido Pro Cruzeiro Na final Contra o estudiante É bom lembrar E o Fábio Por que que é bom lembrar? Porque ele perdeu E agora é o jornal do Herói Ele não tinha Tinha o Libertadores É o brasileiro É o brasileiro que chegou A 100 jogos Na Libertadores É o brasileiro Com o mais jogos Na história Na Libertadores É muito louco isso E além disso Dava Dá um discurso No final do jogo E ainda fala do Cruzeiro Ele falou o que é do Cruzeiro Ele falou Eu quero agradecer A todos os times Que eu passei Pra eu chegar até aqui O Vasco Eu tive algumas partidas Mas o Cruzeiro Um abraço Um beijo Pra tudo do Cruzeiro Eu sei que vocês estão Torcendo pra mim E tamo junto Conquistamos Então acho que Foi do caralho A entrevista Por mais que Não tenha sido pelo Cruzeiro Foi pelo Flu É uma história Tipo A gente vai falar as outras Mas assim Uma história que eu acho Ficou muito marcante Porque é um cara Que não tem muita mídia também Então eu achei que foi legal O Diniz É mais um cara Que o Diniz recupera Aí vai pra Zaga Zaga tem algumas histórias também É O Nino inclusive Já foi Cara Vou te falar Que acordo foi esse Que fizeram aí Que a multa Resolva do Nino É 7 milhões de euros Ah Dá pro Galo comprar 7 milhões de euros Pô Muito triste Que um dos destaques Do campeão Do Libertadores Vai pro Notre Dame Forest Ele vai pro Notre Dame Notre Dame Forest Pô triste Cara 7 milhões de euros Mengão paga esse dinheiro Só que ele não vai pro Mengão Porque o Fluminense Não deixa isso Não Vai pro Notre Dame E vai pro Mengão Padrão Saia do Fluminense Vá pro Europa E volte pro Mengão Não Mas aí só se ele quiser ir Não é assim Tipo Você fala Não Pro Flamengo Não vou Não Acho que não É Ele vai pro campeão da América Exatamente Ele vai por 7 milhões de euros Outra tricampeão da América Diferente Agora ele sai fora 7 milhões de euros E ele chega por 7 milhões de reais Em 2019 É Beleza Deu bom lucro Ok Mas eu acho que ele não vale muito mais Do que 7 milhões de euros Não sei qual é o Deve ter tido um esquema Por que é tão baixa A E aí eu vi que assim Será que ele pede O Fluminense Deve ser o salário Não O Fluminense tem 60% O Fluminense tem 60% Do Nino O resto é do Criciúma Só que eu vi Que isso Então o Criciúma Mas aí que tá O Criciúma Eu vi algum jornalista postar É que o Criciúma Não pega esse dinheiro Quem pega esse dinheiro É o cara Era um O cara que era o presidente Na época Que ele comprou Então tipo O dinheiro vai Porque o Criciúma Na verdade vai pra esse cara E ele que decide O que faz com o dinheiro Então Era igual tinha os caras Que o banco começou A comprar jogador Você lembra Em 2011 O BMG O BMG comprava muito passo Do jogador Deve ser uma coisa assim Então o Nino vai sair O zagueiro se destaca No Fluminense Há muito tempo E é um dos melhores Que a gente tem aqui também É e a gente tem que lembrar Dá pra segurar Dá pra segurar mais um pouco Não Pra ir pra Europa Ele não tem Tá no limite Achei até doido Achei Dá pra ir pro Zenit Inclusive o Zenit Entrou na briga Aí pro John Arias Caraca O Zenit Que é o John Arias Saiu É Não 7 milhões de euros No capitão de Campeão de Libertadores Jogador da seleção Mas é a multa Ah mas eu achei que pela ideia Assim até que foi de boa gente Eu achei que ia ser pior É que acontece É porque o Flamengo Costuma fazer Aí São Certas coisas Que aí tem que ver Isso aí é política De contratação De cada clube Que por exemplo O Flamengo O que ele normalmente faz Ele faz o contrato Com o jogador Chega ali no meio Se o maluco tá bem Eles renovam o contrato E botam a multa insana E aí o Fluminense não fez isso Não sei se ofereceu isso O Nino não quis Sei lá Mas normalmente Tipo Trouxe o cara do Criciúma O Nino começa a jogar bola pra caralho Porra Vamos dar um gás aqui E bota essa multa alta E tal Pra prevenir Você pode até vender Mais barato do que a multa Porque normalmente É o que acontece Mas pelo menos Você garante aí Uma grana e tal Não O Fluminense recebe 60% de 7 milhões Que dá 22 Não Não vai ser 60% Vai ser 20% Porque ele vai vender só 40% Ele vai vender Vai ficar 40% Vai vender 40% Isso De reais Não é muita coisa No caso E o André Deve ir também O André Três times da Premier League Querem Fula Liverpool E Arsenal Querem o André O papo Foi os três times Que mandaram olheiros Pra final do Maracanã Pra ver o André O papo é que o Liverpool Já tinha feito uma proposta De 30 milhões O Fluminense não quis E parece que agora Vai chegar a 35 milhões Aí é pique Vai liberar E tem que liberar Aí é pique E também merece Merece também Que esse joga bola O Mullis Cabe no ar Se não André Será? E o Declan Rice Não tem ninguém Nesse ar Aqui Declan Rice Vai 120 milhões Meu Deus do céu Declan Rice Que isso galera É brincadeira Ué O cara que fez o gol Contra o City É isso 35 milhões E uma aqui A proposta Do Zenith Outro que tem atraído Interesse no exterior É o Medion Arias Que tenta Que o clube recusou Uma oferta do Zenith Da Rússia No valor de 12 milhões De euros Pelo colombiano O clube segue tendo Conversa com o Fluminense Então deve chegar Aos 15 ali Quantos anos tem o Arias? Eu não sei 24 eu acho 26 26 26 Muito boa Aqui com a montagem Assim do elenco Sabe quanto pagaram No Arias? 3 milhões de reais Reais Muito louco isso Mas se você pegar A montagem desse time titular Samuel Xavier Quanto que tem? Peraí Ó Fábio de graça Ó Ganso de graça Não mas Nino 7 milhões André Formado na base John Kennedy Na base Na base Samuel Xavier Custo zero Zero João Arias 3 milhões De reais Até agora 7 Fábio Custo zero Germancano Custo zero Diogo Barbosa Empréstimo Marcelo Custo zero Lima 3 milhões De reais Guga 8 milhões De reais É o Galo Queno 5 milhões De reais Quase 6 Alexander Formado na base Felipe Merlo Custo zero Martinelli Formado na base Mano foram então Menos de 20 milhões De reais Pra formar o elenco 28 milhões Caraca que loucura Isso é loucura Realmente Igual que o Corinthians Mas assim É então Mas só que então Critiquei Não criticou Mas de uma forma correta Mas o Fluminense Diferente do Corinthians Ele tem posições As posições que tem que ter um fôlego É os moleques da base É os moleques sim Que é o Martinelli O nosso querido John Kennedy O André Os laterais E a zaga Tem os caras mais velhos Mas ainda assim É um equilíbrio Porque é Nino mais novo Com o Felipe Melo mais velho O Marcelo mais velho O Samuel Xavier Ataca mais Com mais fôlego O André O cara que ataca mais E marca mais No caso Junto com o Martinelli Ou Lima Quem quer que seja E o nosso querido Paulo Henrique Ganso Pra pensar No ataque O Keno Que é um cara mega decisivo O Keno Que precisa tocar na bola Mas isso aí É uma coisa que A presidência do Fluminense Tem que pensar muito bem As oportunidades Que eles tiveram Pra montar esse elenco Não vai acontecer de novo Essa quantidade De jogadores Desse jeito que vieram Isso assim Tudo bem Pode acontecer de novo Mas é muito difícil Tipo assim O Keno Não ter sido começado Por outros times do Brasil É um absurdo Mostra como os caras Não olham realmente Futebol carioca Não estavam vendo ele no Vasco Porque pelo amor de Deus Mostra como o scout do Brasil É fraco Essa que é a verdade A gente já sabe disso Porque o Keno Tinha muitas qualidades Já no Vasco Aí perdeu um pênalti lá Falando presta Sabe com essa coisa De futebol brasileiro Fábio sai do Cruzeiro Tipo assim Caralho Fábio saiu do Cruzeiro Aí pega o Fábio Aí o Marcelo voltado Da Europa O Felipe Melo Do Palmeiras Então assim Todas essas posições aí São coisas loucas Cara o próprio John Kennedy fez gol O John Kennedy foi emprestado Para a Ferroviária O Ganso foi emprestado Para a Ferroviária Estava na fase péssima Volta para o Diniz e pá Eu tenho uma estatística Que legal Olha como é que é O futebol brasileiro Ele fez gol em todos os matamatos A gente viu isso O Paulo Andrade Falou na transmissão Mas tem uma parada aqui Que eu achei Que me pegou muito Porque o John Kennedy Olha isso Isso aqui é muito louco Deixa eu pegar O Ó rapidinho O oitava potência Falou assim Cobre o Cruze Quando ele disse Que esse futebol Era fracassado No começo do ano Como é que eu cobro Se ele não vem aqui Quando as coisas acontecem Como é que eu vou cobrar Me explica O cara mete atestado Toda hora Cadê É muito boa Essa vida Olha o John Kennedy John Kennedy Eu acho que ele é mineiro Se eu não me engano Não sei se ele é mineiro Mas Informação Galo Torcia pro Galo É mineiro Torcia pro Galo O mineiro Nesse caso É porque ele Você vai entender Aos 11 anos John Kennedy Foi dispensado Da base do América 11 anos Porque brigou Com outro garoto Do alojamento Aos 13 anos John Kennedy A gente pediu dispensa Da base do Cruzeiro Porque o treinador Queria que ele Jogasse na lateral direita E ele não aceitou Deixar de ser atacante Porque era viciado Em fazer gols Aos 14 anos Tentou e não conseguiu Entrar na base do Atlético Foi dispensado do teste mesmo Jogou o sub 15 Em Lafayette Que é uma cidade perto E foi pro Social De São João Del Rey Onde poderia terminar Sua carreira precocemente Porque é um time Que ninguém nem conhece Mas com 15 anos Jogou pelo Social A taça BH sub 17 Que é um campeonato Bem famoso na base E destruiu Enquantou os olheiros Do Fluminense E veio pro Fluminense E o resto é história Que isso Aí você fala Mano Ele passou Dos três de Minas Nenhum ficou com o moleque E hoje o moleque Acabou de fazer o gol Do título da Libertadores Do Fluminense E não só isso Porque ele é reserva E aí os repórteres captaram Isso é muito legal Da história do jogo Que esse repórter Que vê essas coisas Porque eles falaram Que o Diniz pegou O John Kennedy E falou assim Você vai fazer o gol do título Empurrou o moleque Pra dentro do porra Caralho E ele falou com o John Kennedy Que ele ia fazer o gol Da classificação É também E esse lado do Diniz É muito legal De ele pegar o jogador Cuidar do jogador Cuidar da cabeça do jogador Ele fala isso na entrevista Que o John Kennedy É um cara que ele precisa Estar ali Tá ligado No afeto No carinho E acho muito louco isso Pois é E aí a gente tem o Marcelo Falando né Que falou Me desculpa o Real Madrid Mas esse foi o título Mais importante da minha carreira O time que me revelou De onde eu vim e tal E isso é louco A gente teve duas casas Esse ano já O Lucas que volta pro São Paulo Ganha com o Brasil O Marcelo que volta pro Fluminense Ganha a Libertadores E o Felipe Melo Terceiro a Libertadores O cara ganhou três Libertadores O Libertadores acima de 40 anos Sendo importante inclusive Não tava só ali no elenco Não tava só ali no elenco E o Cross como é dele ser expulso É Cara não Mas isso é uma coisa Que a gente fala O Felipe Melo também né Cara Que como ele evoluiu também Na cabeça dele né Como líder também Engraçado que ele falou Que foi a mulher dele Que ajudou ele nisso né Quando ele veio aqui Ele falou isso pra gente Ele ficava puto com os bagulhos Ela falou cara por que E tu viu ele no campo Você viu ele no campo Ele ficava falando sozinho É Meu Deus Ajuda é um título Não sei o que Glorifica Deus Falando sozinho E assim muito louco Não e ele chorando no início né E eu queria trazer aqui É muito muito emocionado Eu queria trazer aqui Uma parada disso No gol do John Kennedy Do assistência do Keno Da ter Do Keno Pra mim o Keno Melhor jogador da final Melhor jogador da final Jogou pra caralho Você viu a de víncula chorando Aham Cara E aí Vocês acharam de boa? Eu vi É o gol do John Kennedy Ele começa a chorar Não é Não é Que foi de Não é de boa Sentiu de abaixo Acabou Acabou Eu entendo o torcedor chorar Assim Óbvio Porque é uma parada Muito emocionante Só quem viveu uma final Em estádio sabe disso Mas O jogador Ele não pode chorar Assim Depois que você acabou De fazer o segundo gol O seu time Você chorar é uma coisa Sabe Caralho Mas o time que tá perdendo Tu chora depois Chorou Já me adiantei Quando a galera Tiver chorando Já tô limpando meu olho Não é de boa Eu acho que não é de boa Não acabou o jogo Não acabou Mas é aquele negócio O Boca tava se muito Se sustentando No 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 Impoderável do futebol Pra conseguir alguma coisa Esse jogo O cara falou que é verdade Ele fala assim Por favor pai Me dê sua mão Quem falou isso? O Adivinco Ele vira pra Deus E falou Por favor pai Me dê sua mão Era só isso que o Boca podia querer É Porque Bola não tinha bola É verdade Tinha bola O ataque dos caras É o Cavani Bagredor A gente tava discutindo Que era o Bagredor Cavani Cara É o Cavani O Cavani era o Bagredor É o Bagredor Não Não Né Mas como a gente sabe Que o time é ruim do Boca Os caras tem também a noção Tomou o gol Falou Fudeu Eu não vou fazer nunca mais um gol Aqui velho Tá ligado Os caras tem o time 10 minutos pra fazer o gol Que eu não vou fazer Cara e sabe o que é o louco Normalmente quando tem esse time ruim Que nem esse time do Boca Porra o bagulho que mais a gente tiveram na área Cara os caras não acertavam um cruzamento Porque o jogador fluminense era muito mais alto Então assim nem isso ele tinha Sabe qual é? Nem isso o cara tinha E o Diniz foi também ligeiro né O John Kennedy é expulso Ele já bota o David Braga Caraca não Eu entendi essa né Caralho o John Kennedy entra Aí ele entra Faz o gol É como era a torcida Aí entra Faz a falta E ele vai pro torcida expulso Faz o gol Viveu o futebol E ele não entende Por que ele é expulso Ele não sabe Mas eu não posso subir ali não? Não pode Isso é louco também Porque se faz o gol Aos 34 do segundo tempo Do tempo normal É um perigo Tá ligado? Não mas foi um perigo Só que aí depois Aí o Fluminense foi ligeiro Começou mal o jogo também Ele se segurou De não tirar a camisa Muito pobre Muito pobre Ah já tinha que ter tirado a camisa Já subiu Já tinha que ter a camisa Cara pra você Olha só Pra você Não lógico Não pra aí Já ia ser expulso Contra esse Boca Contra esse Boca Pra você Segurar o jogo contra o Boca É só dar a bola pro Boca Dá a bola pro Boca aí Que você tá segurando o jogo Os caras não conseguem Não sabem o que fazer E aí Eu achei também legal Outra coisa do Diniz Que teve um momento Quando foi expulso Ele botou mais zagueiro Que ele chegou pro Cano E falou Você agora é volante Vai pro Cano Tá ligado? 36 anos É isso eu acho O Cano lá marcando Foi o único velhote Que ficou né É Porque o Fábio É goleiro né Mas o resto É foi do É mas tem um fôlego Impressionante né Mas cabe no Galo Ou o Cano Não cabe qualquer time No Brasil Que isso Ah dá pra jogar Paulinho, Hulk e Cano Eu acho Vai embora filhão Vai embora agora É vai embora Não tem mais Tem dois meses de Henrique Olha que triste Nem isso né Porque agora É um mês só E é meio mês Porque ele vai pra seleção E é Putz Vai perder o Henrique ainda Quanto é que vai os moleque Daqui 15 dias o jogo É Acho que semana que vem É Acho que já é semana que vem Ah então joga contra o Flamengo ainda Ah É Temei Dave Jones Não vai se criar com o Flamengo não Esse moleque aí